Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aca e galera bem-vindos de volta, é Victoria 3 aqui no canal do Aca, mas pra ver ter vocês comigo. Galera, eu tava dando uma olhada aqui entre o último episódio e esse, e o que eu descobri? Eu descobri que você tem que deixar aquele like e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e ficar por dentro de tanto conteúdo que eu sempre trago pra você. Foi uma das coisas que eu descobri. Só que além disso, pessoal, eu descobri outra coisa. Nesse lugar aqui que a gente consegue colonizar, tem minas de enxofre, tá vendo? Enxofre é uma coisa que a gente tá tendo dificuldade pra conseguir. Portanto, pessoal, nós vamos começar a estabelecer uma colônia aqui, por mais difícil que seja, tá certo? Então, 300 dias, é o progresso de colonização aqui, é um progresso complicado. A gente já tem alguém, a gente já tem a Índia, né? Tentando colonizar esse lugar, mas a gente vai colonizar... Ah, ela tá colonizando um lugar bom, né? É porque ela tá colonizando um bom lugar, ela tá colonizando um lugar de enxofre. Ah, filho da mãe. Tá, então, peraí. Vamos aqui no mercado, rapidinho, enxofre. Potenciais lugares de produção. A gente tem essa zona aqui, tem Brunei. Tá, como que Brunei produz isso aqui? Brunei tem 27. Qual, quanta, quanta gente tem aqui? 234. Hum, Brunei é interessante. Se eu for transformar em fantoche, muita gente tá de olho nisso aqui. Vou transformar isso em fantoche de cara, esses dois caras entram, e um monte de gente tá de olho. Uau. Não acho que isso aqui seria uma guerra somente entre eu e Brunei. Índias Orientais é gentil. Talvez dê pra tancar. Talvez dê pra tancar. Mas mais do que isso, o que realmente deveria ser conquistar o estado? O que realmente deveria ser conquistar o estado? Cientil, cooperativo, conciliador, cooperativo, cauteloso. Tá, eu acho que a gente vai ter que lutar com mais risco que Brunei. Acho, pessoal. Eu acho que isso é uma realidade. Mas não é o fim do mundo. Como é que é Brunei aqui? Deixa eu ver. População, humilde, mercado. Tá, tem alguns recursos aqui em abundância, construção de madeira dura e tal. Tem infra aqui com esses 15 a mais de infra. Ele tá com 80% ao menos de rendimento de agricultura por algum motivo. Modificador de padrão. E tem 10% de altaque e defesa por 5 meses ainda. Tá, a população deles, muito sunismo aqui. Religião totalmente diferente da nossa, né? Como é que a gente tá em questão de religião? Do governo, peraí. Leis, exatamente isso que eu quero. Multiculturalismo e separação total da igreja e estado. Tá bom, então não é tão ruim, né? Existe um mundo onde a gente anexa Brunei e a gente sai feliz. Lembra, de novo, né? Brunei tem mina de enxofre aqui, que é o que nos interessa nesse momento. Eventualmente, a gente poderia, inclusive, anexar esses outros lugares. Não é tão ruim assim, não é tão inviável. Não é tão inviável. Tá bom. Eu não quero transformar em fantoche. Nesse caso aqui, eu realmente quero conquistar o estado. Realmente, eu quero conquistar o estado aqui. Conquistar o estado aqui significa 5.9 de infâmia. Vários países não vão gostar do que eu estou fazendo. Talvez a única nação que possa se envolver. É, nenhuma. Nenhuma grande potência pode se envolver na real. Tá bom. Vamos tentar anexar isso aqui. Vamos começar essa play aqui. Aqui a gente vai declarar neutralidade. E lá em Brunei a gente vai ficar de olho. Além disso... Não dá para adicionar mais nenhum objetivo? Tá bom. Ok. Whatever. Vamos lá, gente. Vamos para essa. Aqui nós vamos para 14 de infâmia. 14 de infâmia é bem tranquilinho, né? Bem tranquilinho. Baixo acesso ao mercado. Onde? 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 What the hell? Pera. Não estou entendendo onde é aquele estado. Nova Guiné Ocidental. Ah, tudo bem. Ok. É o lugar que eu acabei de colonizar. Ok, ok, ok. Tá bom. Em algum momento a gente resolve isso. A gente está exportando mobília, mas não está dando grana? Não, está de boa. Está de boa. Ah, outra parada que a gente vai ter que começar a fazer, galera. Eu realmente preciso começar a exportar fertilizante, tá? Porque senão a gente não vai ganhar grana. Então vamos exportar isso aqui. Corta para o Alcir, que a gente ganha uma grana. Para o mercado russo. Para o Seamês. Para o americano. Está ótimo. E aqui, pessoal, nós vamos também fazer outra coisa. Eu preciso de mais algumas burocracias aqui. Então vamos lá. Eu quero mais uma aqui. Rio de Janeiro ainda está com 99% ali de coisas. Então vamos fazer duas aqui. Na verdade, até três. A gente pode fazer até três de uma vez. Mais três burocracias aí na Bahia. Ok? Então na parte das obras, o que eu quero fazer? Eu quero subir essa parte de administração. Tem uma outra parada aqui. Ah, tudo bem. Nós precisamos aqui no Rio de Janeiro construir mais uma ferrovia. Tá vendo? A gente está no limite ali de novo. Estou passando, né, galera? Muito bem que a gente está contratando aqui ainda. Vamos ver se na hora que contratar todo mundo, isso aqui começa a funcionar da maneira que deveria. Um monte de passageiro e tal. Ok. Deixa eu olhar uma coisa. Como é que está a contribuição para o investimento coletivo aqui? Quem são os maiores contribuintes? Não dá para ver, né? Adoraria ver quem está contribuindo aqui. Provavelmente a maior parte são os aristocratas, mas eu não sei. Confeita de liberdade de expressão. Precisa ajudar a nossa causa. Ou a gente pode vir aqui que tem 25% de chance de diminuir ou 75% de aumentar em 20% a chance. Vamos ser greedy. Vamos por aqui. Pum. Ok. Ganhamos o 20%, né? Ganhamos o esperado. Tá, então realmente entrou a reparação de... Ah, não. What the hell, Portugal? O que você está fazendo na sua vida? Portugal entrou daquele lado. O problema de Portugal é que ele tem uma frota grande, não é? Não, a frota é só de 6 navios. Tá. A gente vai ter que olhar a qualidade de exército, galera. Vamos aqui. Quartéis. Ele está usando infantaria de linha e artilharia móvel. Ok. Vamos aqui no construção, desenvolvimento. Então, a gente está usando infantaria de escaramuça, que é a frente da infantaria de linha. E estamos utilizando artilharia móvel. E é ok, né? E é ok. Beleza, ok. Então, tá tranquilo. Acho que dá pra encarar, só que Portugal não vai sair ileso com essa, né? Primeiro, ele vai ter que pagar um reparo de guerra pra gente. E segundo... O que eu quero de Portugal, né? Portugal tem alguns lugares interessantes. Por exemplo, aqui. Aqui tem plantação de café, algodão, acho que tem muita gente. Ó, 266k, tá vendo? Tá vendo que tem malária, né? Mas tem algumas coisas bem interessantes aqui. Aqui tem uma galera, tem 500k de galera. Plantação de tinta, coisa que eu acho que a gente não tem acesso. Gado e tudo mais. E tem esse outro lado aqui, ó. Ah, aqui tem um milhão desse lado aqui, ó. Um lugar bem mais interessante, né? Com questão de população, né, pessoal? Aqui tem plantação de chá, coisa que a gente não tem acesso. Hum, ok. Talvez eu queira esse lugar aqui, hein? Aqui o que nós temos? São de algodão, cana-de-açúcar, chá, gado, madeira. Quantas pessoas tem aqui? 1.33 milhões aqui. Uau, aqui tem muita gente, né? Tem um rio. Mas tem pouca gente aqui. Mas aqui tem tinta, café, chá, mina de ferro. Tem bastante madeira. Aqui tem mina de carvão e coisa. Eu acho que carvão é um pouco mais difícil pra gente, né? Então, isso torna esse lugar aqui um pouco mais interessante. Aqui tem tinta e tem chá. Esse lugar aqui é mais interessante. O Lourenço Marques. Tá vendo, galera? Então, talvez, né? Aqui tem um milhão de pessoas também. Que é bem interessante pra gente. Então, talvez, além do reparo de guerra, nós vamos adicionar uma outra parada. Nós queremos conquistar estado. E não tem interesse declarado nessa região, né? Isso é um problema. Pera aí. Vamos tirar daqui. Vamos declarar aqui embaixo. E vamos tirar em mais algum lugar. Onde? Vamos tirar aqui do Japão. E vamos declarar aqui nessa região, né? Porque são os lugares que a gente quer conquistar de Portugal. Desse lado. Não desse lado. Ok? Vamos ver se a gente consegue adicionar isso nos nossos interesses daqui a pouco. Conquistar estado. Ainda não. Não sei se vai aparecer. Não sei se vai dar tempo. Não é um problema. Colocar Portugal como fantoche seria loucura, certo? Nem consigo. Nem consigo. Se aqui. Onde você tá? Quem é você? Onde vocês vivem? 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 Cara! Pera aí. Esse cara aqui tem enxofre. E tem 455k de população. Aqui também tem enxofre. Onde vocês? Aqui tem 16. Aqui do outro lado tem bem mais. Ah, fumo, açúcar, gado. Açúcar, arroz, fumo, tinta. Talvez, né? Não acho que seja muito caro. Mas talvez a gente possa colocar ele como fantoche. Talvez conquistar o lugar direto. 455k, 160. Não, eu vou colocar como fantoche mesmo. Motivo de guerra. Não, não, não reparo. Só fantoche. Eu tenho 90 pontos, né? Ok. Fantoche. Fantoche o cara aí. Ele tá de gracinha, a gente fantoche ele. E, eventualmente, seria maravilhoso conseguir conquistar esses estados. Não sei se vai ser possível. Onde que é esse lugar? Ilhas da Sonda. Ilhas da Sonda. Domínio em português. Onde é isso? Ah! Aqui, 138k de pessoas. Enxofre, ferro. Ah, não é tão interessante. Ok. Essa guerra aqui acabou. Eu preciso mobilizar meu exército. Mobiliza todo mundo aí dessa vez que eu vou precisar. Mobiliza, mobiliza, mobiliza. Ok. E, além disso, nós vamos mobilizar aqui também os militares. Ativamos os conscritos. Aqui você, você, você. Ok. Ativa a galera. Dessa vez, a gente realmente precisa mobilizar. A gente tá fazendo administração. E aqui na parte de mercado, eu quero ver como que tá isso aqui. Preciso de bala, né? Bala, um pouquinho de artilharia. Deixa eu ver como que tá essa construção, pessoal. Vamos aqui na parte urbana. E vamos aqui. Como você tá fazendo mosquetes. E tá fazendo... Tá focado aqui em artilharia. Ok. Perdão. De novo aqui. É meio que tá todo mundo assim, né? Ninguém saiu aqui dos mosquetes pra fuzis, não. Fuzis, a gente vai gastar mais aço. Eu tenho aço sobrando? Como era que tenha? Não tá sobrando. Falta aço. Então, não adianta a gente colocar ali... Mudar esses caras agora, né? Não necessariamente a gente vai suportar a produção. Mas isso aqui... Tá com armas lisas. Armas lisas. Armas lisas. E a aço também. Uau. Aqui não tá com fuzis. Tá, vamos com fuzis aqui. A gente produz mais 30. Beleza. Isso aqui tá tranquilo. Eu tenho fábrica de balas. Tenho... Cartucho explosivo. Bala. Falta um pouco. Falta um pouco. Vou fazer mais uma. Indústria de bala. Pode ser no rio mesmo. Vou fazer mais uma. E além disso, eu vou precisar de algumas indústrias de aço. Indústrias... Aço. Siderúrgica. Tem várias lá no Rio de Janeiro, né? Vamos fazer algumas na Bahia aqui também. Duas na Bahia por enquanto. Essas do Rio. Alguma coisa que eu posso mudar nelas? Na real tem. Gastar mais ferro e produzir mais aço. Ah, essa caldeira aqui não me interessa. Gastar mais ferro e produzir mais aço me parece uma boa ideia. Isso me dá uma certa liberdade, inclusive, para o quê? Para vir aqui na parte das... 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 Cadê? Das armas? E colocar tudo em fuzis. Então vem e produzir até mais aqui também. Quanto de artilharia está faltando? Trinta. Então, pessoal. A gente vai descer um pouquinho para cá. Pronto. É isso. Dessa forma a gente consegue manejar bem a nossa... A nossa indústria de armamento, né? Aqui também tem um nó de guerra. O que está aqui? Está tranquilo. Quem entrou? Só esses caras. Consigo adicionar? Conquistar estado. Agora sim. Beleza. A gente quer conquistar Lourenço... A gente quer conquistar aqui, né? Lourenço Marques. Com 25 de infâmia. Muita coisa. 25 de infâmia. 25 de infâmia é muita coisa. Mas esse lugar aqui é maravilhoso. Tem carvão. Tem chá. E tem gente. Ok? Eu meio que quero. Meio que quero arriscar isso. Pode dar muito errado? Pode dar muito errado, galera. O que é esse estado? Lourenço Marques. Certo? 25 de infâmia. Muita coisa. Tudo bem. Whatever. Vou tentar. Pronto. Ai, minha infâmia. Ai, minha infâmia. Tá bom. Agora a gente vai ficar quieto, galera. A gente não vai envolver em guerra por muito tempo. Meu Deus. Mas é a oportunidade que apareceu, né? Eu realmente não tinha ido atrás dessa oportunidade. Ela apareceu e a gente tá agarrando. Tem açúcar pra gente exportar. Tem isso aqui pra gente exportar. Tá sobrando chumbo aqui pra gente. Bem interessante. Eu tenho fábrica de vidro? Tenho. Todas elas estão em São Paulo. Tô com a produção máxima. Na verdade, estamos. Tá, galera. Tá. É isso. Tá. Deixa eu tirar essas tranqueiras daqui. Legal. Vai ficar de olho aqui. Realmente a guerra vai estourar. E eu tenho que começar a pensar, né? Como que eu vou abordar essa guerra, né? Eu acho que eu posso focar em tentar derrubar Portugal primeiro mesmo. Tem uma coisa. Vamos aqui na parte dos militares. Na marinha. Deixa eu ver se eu consigo recrutar um albirante. Se tem frota sobrando. Tem um barco sobrando. Se eu dividir esses caras em dois, nós teremos... Acho que dá, na real. Deixa eu olhar uma parada. Vamos ver se eu porto. Se eu achar aqui. Provavelmente que você tem porto. Tem. Na verdade, não é porto. É base naval. Ok. Quero saber quais navios você tá usando. Dá o de guerra. Navio normais, né? Ok. Navio normais. Eles só estão usando aqui o... Teoria naval. Que eu acho que é uma coisa que a gente não tá usando, certo? Vamos aqui na construção, desenvolvimento, porto... Ah, perdão. Porto não. É base naval. A gente não tá usando poder orçamentário. Tá vendo? A gente vai começar a usar. Isso aqui vai dar uma grana. Vai aumentar o poderio... Nosso poderio naval. De novo. Portugal. Portugal tem seis navios só. E eu meio que quero capturar ele mais rápido. Certo? Ok. Então, pra fazer isso, pessoal. O que a gente vai fazer? Nós vamos realmente recrutar. Na parte militares. Marinha. Vamos recrutar outro almirante. Vamos botar aqui nesse QG. Ver um cara bem top. Então, a expedição, ataque e defesa. Pronto. Esse cara aqui já é o cara, né? Esse cara aqui já é o cara. Comando naval especializado. Ele tem romance ali que dá diminuir em 10% o ataque. Mas ele tem mais 30% de ataque. Então, uma coisa meio que combate a outra, né? O que a gente ataca é o comboio. Isso aqui é taxa de recuperação. Gafo de chance, etc. Isso aqui é meio me. Tá. Então, a gente vai com esse cara que é da Força Armada. Vamos pro outro esse cara aqui. Perfeito. Eles vão dividir, né? Os navios. Será que ele tá com nível 1? Será que ele tá com nível 1? Tá. Por que que eles têm 18 navios e eles têm menos? Tem 6. Vamos ver você uma vez, então. Tá comandando o máximo. 6 de 17. Eu vou mandar 18 e 24. 6 de 17. Ah, que estranho. O problema é que se eu colocar ele a mais, ele vai ter muito a mais, né? Vamos tentar. Vamos ver se a gente vai... Ô, Deus. Pra lá. Perfeito. Então, esse cara aqui que é nível 1, ele ficou com 4. E esse cara aqui ficou com 20. É, não. Realmente. Realmente ficou ruim. Pra uma vez que o cara fica nível 2 também. Vai. Pronto. Ah, não vai ter o que fazer. Vai ter... Vai ter essa disparidade aí mesmo. Isso. Resposta traumática. Diminui. E... Sorry. Na real, você eu tenho que ir aposentar, Joaquim. Sorry, sorry. Você realmente vai precisar aposentar. Sorry. Vai diminuir em 2 a aprovação, mas eles o alirizam. Não rola. Vamos recrutar outro cara. Marinha. Recrutou Almirante. Niqueje do Brasil. Vamos ver aqui. Ataca com boa e irresponsabilidade. Com porcaria. A função... Aquilo ali é meio ruim. Tudo aqui é ruim, na real. Desse cara. Esse cara não é bom. E esse cara aqui também não é bom. Vem pro esse cara aqui. Nem vou pro meu ruim pra nível 2. Deixa eu ver como é que tá a questão do quanto o pessoal das Forças Armadas gosta da gente. 3, 1, precisaria de 10. Isso não é bom. Porque mesmo eu aumentando ao máximo. Eu não vou ter o bônus. Certo? O bônus tem que ser 10, não é? Exato. Aqui eu só tenho o curso de tecnologia. Tá, então já era, né? Não vai ter bônus. É a vida. Guerra vai estourar. Guerra vai estourar. Esses caras são os caras que não tem hora de lá mesmo. A gente vai fazer invasões navais aqui em Portugal. Portugal. Ok. Invasão. Ok. Beleza. Rolou. Como que tá a questão da nossa indústria de... Essa fábrica de munição deveria estar sendo feita. Bem como essa ferrovia. Essas aqui são coisas que deveriam estar sendo feitas. Os estaleiros também eu preciso, mas eu preciso mais daquelas coisas ali. Então, acho que eles caras lá. Você vai fazer uma invasão naval aqui com o... E você vai fazer uma invasão naval aqui com o Duís. Perfeito. Vou começar com essas invasões navais aí e prestar atenção nos nossos lugares, né? O que Portugal tá fazendo? Precisa muita atenção. Então, alguns dias pra essa invasão naval acontecer, a gente tá bem negativo. Pode me preocupar um pouquinho. Atrás de Rússia e Estados Unidos por enquanto. Depois dessa guerra, acho que a gente ficou bem... Ahn... O que que tá rolando? Botando armas? Não, não tá. Tem bala sobrando. Então, será que essa indústria de bala realmente é importante? Sobrando bala. Armas tá faltando. Ah, essa indústria aqui, então, talvez não... Não faça sentido. Vamos tirar ela. Olha aqui, galera. Pera aí. Vamos lá. O que que tá faltando? Roupa. Roupa agora a gente pode baratear. Enxofre tá faltando desde sempre. Locomotivas. A gente pode fazer algumas. Aço. A produção tá ok. Tá. Roupas e locomotivas. É o que me parece fazer mais sentido nesse momento. Talvez café. Talvez café. Vamos lá. Primeiramente, vamos com café, então. Café? Ahn... Eu gostaria de fazer... Um aranhão? Não. Eu queria fazer aqui. Tem qualificação suficiente pra colocar café aqui? What the hell? Você tá travado, né? Uma qualificação suficiente aqui, hein? A galera não tá migrando pra cá? Onde não? Café. Onde tá Rio Grande do Sul? É. Realmente tem zero pessoas ali. Uau. Tá. Rio Grande do Sul, ele tem um bônus aqui de agrário, né? Outro lugar que tem é aqui no Mato Grosso. Acho que no Goiás também tem. Não, no Goiás não tem. Mas aqui em Mato Grosso tem. A gente tem infraestrutura? Tem um pouco. Então, poderia sim plantar café aqui, se possível. Mas aqui não se planta café. Oh, no. Amazonas, talvez? Não rola, né? Maranhão? Também não tem. Maranhão. Realmente gostaria de colocar só mina de ferro e campo de madeira aqui. Faz mais centeno. E a Ui, talvez? A Ui não tem nada. Não tem bônus, não tem nada. Tem um pouco de infraestrutura. Tá. Vamos com café aqui. Pronto. Café aqui. Legal. Então, café. A outra coisa era indústria locomotiva, né? Vamos ver onde tem. Lá no Rio de Janeiro tem. A gente pode colocar no Maranhão. É o lugar que mais tem mão de obra. Então, vamos colocar assim no Maranhão. Cadê? Na real, não. Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Coloca aí em São Paulo. Bota duas. Cada uma faz 40, não é isso? Exato. Bota duas. Onde é tal e tendo é negativo, salvo engano. Certo? Certo. Ok. Já bota duas. E outra coisa, pessoal, que eu tinha comentado. O que era? Ah, roupas. Roupas, roupas. Indústrias, textiles. Salvo engano, a gente estava fazendo em dois lugares. Três lugares agora. Uau. Quatro lugares, na real. Paraíba, Pernambuco, Bahia e Rio. Deixa eu ver como é que está isso, pessoal. Aqui na parte urbana, clicamos aqui. No Rio de Janeiro, nós estamos construindo roupas normais. Vem priorizar roupas de luxo, né? Na Bahia, a gente está priorizando roupa de luxo. Ok. Em Pernambuco, roupa normal. E na Paraíba, roupa de luxo. Tá bom. Então, a gente vai construir aqui duas fábricas na Paraíba. E uma no Rio... Uma... Perdão. Uma em Pernambuco e uma no Rio de Janeiro. Tá? Assim, a gente também vai aumentar um pouquinho a nossa produção de roupas de luxo. Se sobrar, a gente exporta. Aqui na parte de construção, como é que está isso? Tá tranquilo, eu acho. Legal. Vamos ver a invasão agora contra Portugal. Mas nós vamos ver isso no próximo episódio, galera. Espero que tenham gostado, tá? Se gostaram, deixe aquele like. Deixe nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.